Fala turma, bem-vindo, bem-vinda a você que chegou aqui para mais um vídeo aqui no meu canal o nosso canal Alavanca Tutoriais, você está vendo na tela o Djalma Roma, que é o meu outro canal a propósito, eu sou Djalma Roma e nós estamos aqui no YouTube para tentar trazer um pouco mais de experiência do que a gente já conquistou com o canal Djalma Roma, que é mais de 6 milhões de views, viu gente? é exatamente isso, esse canal Djalma Roma é um canal que tem alcançado um bom número de pessoas tem ajudado muitas pessoas com dicas também, com notícias, com coisas que a gente descomplica para facilitar o dia a dia das pessoas, e por conta da minha expertise, da minha experiência, dos erros e os acertos no Djalma Roma, eu criei o Alavanca Tutoriais para mostrar como você crescer no YouTube e eu quero trazer aqui para você uma informação muito importante eu não sei se você sabe, mas vai ficar sabendo se não sabe se já sabe, é bom você ficar sabendo novamente os vídeos shorts, os vídeos curtos, aqueles vídeos de 15 segundos até 1 minuto que você publica no teu canal se você já é um canal monetizado já há alguns meses, gente, esses vídeos shorts também recebem receita de monetização pouca gente fala sobre esse assunto mas recebe sim, e eu vou mostrar na prática para você você está vendo aqui minha, meu analytics no geral 66 milhões de views eu tenho mais de 199 mil horas assistidas mais de 35 mil inscritos e uma receita aí de mais de 40 mil reais, tá bom? é, exatamente aí tem dia que a gente dá uma, tá bom? tem um acertozinho aí na monetização tem dia que não dá certo, mas tem dia que a gente consegue uma boa receita gente, vamos mostrar aqui para vocês então porque eu estou falando para você que os vídeos shorts dos canais monetizados também geram dinheiro vamos em conteúdo aqui agora tem um detalhe é um detalhe não se consegue ativar a monetização dos vídeos shorts no celular você sobe pelo celular que a maioria das pessoas só sobe pelo celular de shorts e você tem que ir lá em cada vídeo é, aqui em conteúdo você vai em vídeo a vídeo e ativa a monetização vou mostrar isso para você, tá bom? mas antes vamos lá para eu mostrar aqui o resultado que eu mostrando para você eu vou clicar aqui em vídeos shorts aqui pronto todo o período já está selecionado aqui aqui você vê que não aparece a receita aqui aparecem as visualizações marcações gostei e inscritos olha para aqui 82 mil views 4 mil gostei e 152 mais de 152 inscritos através de vídeos curtos e olha que eu pouco exploro vídeos curtos aqui no canal de Alma Roma tenho que explorar muito mais agora vamos clicar aqui em um dos vídeos que é o vídeo mais visualizado com 13 mil visualizações muito pouco ainda, né? comparado a toda essa essa repercussão que os shorts tem mas eu vou mostrar aqui para você na prática o vídeo aqui esse short está aqui de um minuto esse short teve 13.267 views 146 horas assistidas não conta para a monetização mas é o YouTube registra ele rendeu 15 inscritos e aqui a monetização 20 reais e 86 centavos então estou provando para você que o vídeo short sim recebe dinheiro com monetização e não vai receber somente já está recebendo os canais monetizados já recebe certo? então fica aí essa dica para você que não explora esse recurso que você explore mais mas faça a ativação de cada vídeo porque quando você sobe vou mostrar lá você sobe pelo celular vou clicar aqui em conteúdo opa clicar aqui em conteúdo quando você sobe o vídeo pelo celular vou mostrar esse aqui está vendo esse vídeo aqui quanto o Felipe Neto ganha no YouTube no celular não vai aparecer a opção de monetização você pode subir pelo celular depois você vem aqui no YouTube Studio pelo celular lá no navegador no navegador pelo celular você consegue ou no computador e clica em ativar certo? vou cancelar aqui porque já está ativo então você consegue fazer essa ativação aqui de todos os vídeos shorts eu espero que essa orientação tenha ajudado você e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal